Já fizeram o registro ali? Aquela selfie ali, eu amo o farol? Isso, beleza. Vamos preservar aí nosso patrimônio, hein? Alô, gatinha! Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição me dá muito tesão Se envolve nega aí, não para Hoje eu vou te conquistar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amarra Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito Gatinha, só você Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Gatinha, só você Não sabe rebola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Gatinha, só você Gatinha, só você Gatinha, só você Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você Quando você vai embora Minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muita intesão Se volve negar e não para Hoje eu vou te conquistar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amarra Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito então Gatinha, só você Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você E meu coração vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você E meu coração Quebra, 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 quebra E quando você vai embora Minha vida chora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, me dá muita intesão Se envolve negar e não para Hoje eu vou te conquistar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amar Vem, rebola, vem, rebola Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que eu Gatinha, só você Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Gatinha, só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão devagar Vem, me dá tesão devagar Vem, me dá tesão devagar